Tchau, tchau Tá no jeito de andar, no jeito de viver Ninguém pode mudar, é meu jeito moleque de ser Não dá pra desfaçar, não tem como esconder Eu sei que vai notar, é meu jeito favela de ser Tá no jeito de andar, tá no jeito de andar Não dá pra desfaçar, não dá Pra desfaçar, não dá pra desfaçar, não tem como esconder Eu sei que vai notar, é meu jeito favela de ser Tá em cima da hora, falou tô saindo Com a mulher cabeça, a lembrando tá caindo Quando eu morro é esquina, eu vejo a rapaziada E vai pro derrubar, com a lua gelada Eu já vou, eu também, não dá pra desfaçar Vai ouvir a vela, vem pra desfaçar Então dá pra desfaçar, não tem como esconder Eu sei que vai notar, não tem como esconder É meu jeito favela de ser Tá no jeito de andar, não tem como esconder É meu jeito favela de ser Tá no jeito de andar, tá no jeito de andar Tá no jeito de andar, não tem como viver Ninguém pode mudar, é meu jeito favela de ser É meu jeito favela de ser Não dá pra desfaçar, não tem como esconder Tá no jeito de andar, tá no jeito de andar Tá no jeito de andar, tá no jeito de viver Ninguém pode mudar, é meu jeito favela de ser Não dá pra desfaçar, não tem como esconder Eu sei que vai notar, é meu jeito favela de ser É meu jeito favela de ser Não dá pra desfaçar, não tem como esconder Eu sei que vai notar, é meu jeito favela de ser Tá no 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 jeito favela de ser